Não dá mais, Santiago. É impossível viver contigo. Nós estamos novamente em guerra. Irã, tu és muito injusta. Queres uma trinca? Irã, se nós estamos outra vez a viver um ambiente de guerra nesta casa, eu acho que... Porquê que tu não falas com a mamona da publicidade? Porque a culpa é dela, ou seja, tua. Porquê que tu estás a comer no quarto? Tu tens que te ir embora com caráter de urgência. Tu enervas-me. Tu traz ao de cima o pior que há de mim. Irã, tu tens que provar esta cebola crocante. É o máximo. Quanto às tuas campanhas, porquê que tu não querias uma... uma super heroína só da vental que saiba cozinhar? Porque pode ser que assim tu sensibilizes os homens a partilhar as tarefas domésticas. Já chega, já chega, já chega. Tu tens até ao fim da semana para saíres. Eu quero paz de espírito, eu quero o Rodrigo... Ei, 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 peraí, 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 peraí. Se tu queres o Bigodinhos de volta, fala com ele, tá? Porque eu convenço-me num instante a voltar para a tua irmã. A sério, Santiago, eu nem sei se eu consigo esperar pelo dia da manhã para te ver pelas costas. Na cá, na cá, na cá, nós estamos alinhados, minha santa, tá? Arca-me, arca-me, cheira-te da cebola por todos os lados. Ok.